Sucesso Robertinho Na pisada Meus cabelos longos já não são bem frio Meu homem bem devido e trabalhador Já fiz alguns amores da loucura ali Nada parecido com o que aqui rolou Você olha pra mim, eu olhei pra você Foi linda sem sorriso, eu não consegui dizer Tudo começou com ele pra maquear Fiquei apaixonado, eu não consigo entender Oh menina, oh mulher Leva com meus braços pra fazer o que quiser Oh menina, oh mulher Sou o seu raqueiro, eu tô enrogado a meus pés Oh menina, oh mulher Leva com meus braços pra fazer o que quiser Oh menina, oh mulher Sou o seu raqueiro, eu tô enrogado a meus pés Meu patrão caradão Oh canção e meu filho Meus cabelos longos já não são bem frio De um homem bem devido e trabalhador Já fiz alguns amores da loucura ali Mas já dá parecido com o que aqui rolou Você olha pra mim, eu olhei pra você Foi linda sem sorriso, eu não consegui dizer Tudo começou com ele pra maquear Fiquei apaixonado, eu não consigo entender Oh menina, oh mulher Leva com meus braços pra fazer o que quiser Oh menina, oh mulher Sou o seu raqueiro, eu tô enrogado a meus pés Oh menina, oh mulher Leva com meus braços pra fazer o que quiser Oh menina, oh mulher Sou o seu raqueiro, eu tô enrogado a meus pés Se é Roberto da Pizarra, canta eu não vou ganhar Chega o meu filho Robertinho, na pisada Puxa o fólices e safoneio É de pegada, é da batida, é do forró Doido pra dançar, forró Pra, 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 boneco Da festa pro cabaré Cabaré pro boteco Mesra cheia de cachaça A farinha do lado Dançando um piseiro doido Pra de rocar, doido pra dançar, forró Pra, 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 boneco Festa pro cabaré Cabaré pro boteco Cacha de cerveja A farinha do lado Dançando um piseiro doido Olha que tchau, tchau, tchau Tchau, 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 raqueiro quer tchau, tchau, tchau Robertinho na pisada É de jatecanga pra todo o Brasil, meu garoto Cê é Robertinho na pisada ao vivo, só enchina e derramar Doido pra dançar, forró, bota, bota, bota Festa com o cabaré, cabaré, povo quer comer Já sei que a gente se briga, raparinha do lado Dança, mijeiro, bota, 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 bota Meu povo até começa cheia de cachaça, raparinha ali do lado Dando com o farró Tchau, 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 tchau O raqueiro quer tchau, 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 tchau O raqueiro quer tchau, 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 tchau Ô Zezinho, meu filho, bota a safona na cabeça e puxa, vai Robertinho na pisada É tudo igual, é bom balanço, vem Esse é o sofoneiro de duas notas, meu filho Vamos embora Robertinho, na pisada Eu me apaixonei por uma menina que tem uma de 60 Tá tudo agindo esse, ela, ela é do tipo que acabou a família Basta e costa, né? Eu caí no corpo dela e me iniciei Olha apaixonada, olha aqui onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na pisada dela Tô aqui pensando pra dar movimento dela Tu não pega ela Ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na pisada dela Tô aqui pensando pra dar movimento dela Tu não pega ela Ela que te pega Robertinho, na pisada Eu me apaixonei por uma menina que tem uma de 60 Tá tudo agindo esse, olha aqui Ela é do tipo que acabou a família Olha aqui embaixo e costa dela Eu caí no corpo dela e me iniciei Eu agora tô apaixonada, olha aqui onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na pisada dela Tô aqui pensando pra dar movimento dela Tu não pega ela Ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na pisada dela Tô aqui pensando pra dar movimento dela Tu não pega ela Ela que te pega Robertinho, na pisada Ô pegada de forrós é assim, bim, bim Robertinho, na pisada Atualizou o repertório, exerciou Que mina simpática Meu Deus e canto quando eu coloquei na rada Com o palão da serra Que ela se destaca De juju no peito Na costa encostada Veio pra parada Foi no vento do meio E começou a tocar E o proibidão Ela começou a jogar Com a proposta que não vai recusar Alto roda a língua Amor, vai dizer com a boquinha doce Vem, vem, passa a ciúmpago Eu vou te deixar louca Postura na língua Mal, vai dizer com a boquinha doce Vem, passa a ciúmpago Eu vou te deixar etu programa Eu gonna, bim, passa a ciúmpago Vai dizer com a boquinha doce Vai, vem, passa a ciúmpago Eu vou te deixar louca Postura na língua Todas vocês são minhas cim targets Vem, passa a ciúmpago Vai! Robertinho, na pisada Música Eu vou te deixar louco, bota o hora da lima, vou Pensei com boquinha doce para me fazer esse povo Eu vou te deixar louco, bota o hora da lima, vou Me vai de assim, meu boquinha, tem pra ser esse povo Eu vou te deixar louco, bota o hora da lima, vou Pensei com boquinha doce para me fazer esse povo Bora, cumbora, bora Bora, bora, bora Bora, sai do acordeão, puxa, meu galo Música Robertinho na pisada E me chamou pra casa dela pra fazer a montaria Alvinha é gostosa, gosta de ousadia Chamou pra casa dela pra fazer a montaria Alvinha é gostosa Vem more nessa te fazer more daqui Vem more nessa te fazer more daqui Vem, Marília, sabe trazer, marida aqui Vem, Marília, sabe trazer, marida aqui Vem, Marília, sabe trazer, marida aqui Sérgio da Pisa Repertório novo aí, Lili E me chamou pra casa dela pra fazer a montaria Alvinha é gostosa, gosta de ousadia Chamou pra casa dela pra fazer a montaria Alvinha é gostosa Vem morenha, essa bênção, vem morenha aqui 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 Você é Robertinho na pisada ao vivo Robertinho na pisada É só encher e derramar Robertinho na pisada Vem! Me vejo só perguntando por que a vida é assim Vou procurar novinha, vem pra mim Mas ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Tocar dentro do gol Me enche o corpo e se foco Vou me amassar dentro do gol Porque ela senta assim pra mim É lógico que eu vou Tocar dentro do gol Me enche o corpo e se foco Vou me amassar dentro do gol Robertinho na pisada Oh, pegada de borrosa É lógico que eu vou Tocar dentro do gol Me enche o corpo e se foco Vou me amassar dentro do gol A novinha que esculachou Olha o jogo e riu Vem em casa espia dentro do gol Me enche o corpo e se foco Vou me amassar dentro do gol Me enche o corpo e se foco Vou me amassar dentro do gol Porque ela senta aqui pra mim É lógico que eu vou Tocar dentro do gol Me enche o corpo e se foco Vou me amassar dentro do gol Bora, 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 bora Bora, Zezinho Robertinho na pisada Vai, vai Atualizou o repertório aí, menino Robertinho na pisada Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta, lá Vamos deixar de ser É começar outra vez Arruma a mala Volta pra casa Vamos pegar e me pá Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser É começar outra vez Arruma a mala Volta pra casa Grava aí, Zezinho Grava aí, Zezinho Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta, lá Vamos deixar de ser É começar outra vez Arruma a mala Pra mim, de novo, amor Porque não falta Tá tudo do jeito que deixou Porque não falta Pra mim, de novo, amor Porque não falta Tá tudo do jeito que deixou Robertinho na pisada É o fera dos teclados Se repertório novo aí E não Fruit Não é pra mim, de novo, amor Não é pra mim 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 É a outra coisa Emmental Robertinho na pisada É na pegada do forró Robertinho na pisada A novinha aceita a pampa Todo mundo sabe disso Olha a rogada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha aceita a pampa Todo mundo sabe disso Olha a rogada que ela tem Todo mundo sabe disso E vai novinha pampa Bora, bora, bora Música Eu tô virado mais de um mês Procurando o problema Faz tudo isso por causa desse Os comentários rolando Mas eu não ligo não Por isso tua vinha Arrumando confusão Já fiquei, já namorei Eu já casei, mas eu sei Tudo por isso Foi a hora, foi a hora Que eu me apaixonei Quando berrei a tua boca Foi a hora, foi a hora Que eu me apaixonei Quando berrei a sua boca Foi a hora, foi a hora Que eu me apaixonei Quando berrei a sua boca Foi a hora, foi a hora Que eu me apaixonei Quando berrei a sua boca Tô virado mais de um mês, procurando o problema Baixando isso por causa de esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por isso nessa vida eu arrumando confusão Já fiquei, já namorei, já casei, já descasei Mas conheça passando, olha que eu me apaixonei Foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando errei a sua boca Foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando errei a sua boca Foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando errei a sua boca Foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando errei a sua boca Foi a loura, que eu me apaixonei quando errei a minha boca E aí 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 E aí